Fala rapaziada, Bruno Clash aqui e hoje vou mostrar pra vocês um vídeo de um jogo que já está no ar pra vocês e tá incrível Aliás, você já deve conhecer e vai ficar muito feliz com a novidade que eu trago pra vocês hoje, aqui no canal Bruno Clash Bem-vindos, bem-vindos ao Super Bamberman R2 Pois, eu falei pra vocês que vocês iriam conhecer com certeza e é um jogo incrível e bombástico, literalmente né rapaziada É isso mesmo, um jogo bombástico do Bomberman R2, Super Bomberman R2 que vem com a maior quantidade jogável possível É a maior quantidade de jogos, jogabilidade da história da série rapaziada, exatamente, é muito brabo E é um momento especial né, o Super Bomberman tá comemorando o seu 40º aniversário rapaziada E é um clássico né, tem uma história longa e é de sucesso O Super Bomberman R2, ele é trago pela Konami, nada mais nada menos do que a Konami Dos criadores do Yu-Gi-Oh, do Metal Gear Solid V, do The Phantom Pain e da série Castlevania mano É só sucesso rapaziada, então, pô, a Konami é sucesso, não tem o que falar né E ele traz a história dos 8 Bomberman Brothers, os irmãos Bomberman e seus novos amigos, os Elons A nave da Lua Negra devastou a galáxia, destruindo todas as cidades dos planetas que eles visitam Como a ameaça vai piorando, vai pairando sobre o universo Mais uma vez, será que agora os Bombermans, os 8 Bomber Brothers Podem salvar os seus novos amigos, salvar os Elons, salvar o universo e manter a paz? Isso que a gente vai descobrir rapaziada E como eu disse, é a maior quantidade de jogos da série, da franquia São muitas opções, como o modo Castelo, o modo Grand Prix, o modo Batalha 64 O tradicional, História, é muito legal e nós vamos ver a partir de agora Então, se liga! E nós estamos aqui no menu, onde você encontra todas as batalhas Aqui nesse modo Batalha E também tem a parte de História Que é onde a gente vai começar pra mostrar pra você como funciona mais ou menos a ideia Se liga nesse modo História E aí E aí E aí E aí time to make a comeback e Bora lá então, voltamos pro menu E aqui no menu a gente vai falar agora das batalhas E aí é que entra um negócio legal As novidades estão aqui Vamos entrar aqui e a gente já sabe que tem três opções pra vocês aqui Eu vou explicar todas elas e também como funciona Duelo por grau, aqui você batalha contra o mundo todo Você vai jogar contra outros jogadores do mundo E aí você vai se desafiar, quem é competitivo vai adorar esse modo Você joga contra as pessoas no mundo todo e é muito legal Rapaziada, em todos os modos que eu falei O Grand Prix, o Batalha 64, o Castelo, o modo normal Todos aqui no duelo por grau também Na segunda opção você tem a opção de jogar com amigos, com familiares No modo amistoso Então você monta a sala, define as regras e vai jogar com seus amigos Desafiá-los de repente numa balada, numa festa aí Festinha em casa, vamos jogar o Bomberman aí E vamos ver aí quem é o melhor entre nós Aí dá pra jogar também o Grand Prix, o 64, o normal e também o Castelo E tem a outra opção que é no Offline, exatamente, Batalha Offline Aqui você joga contra o computador, contra a inteligência do Super Bomberman R2 E aí você pode também jogar nos modos que eu falei Castelo, o Grand Prix, a Batalha 64 E você também vai definir as regras assim como na batalha com os amigos, com os familiares Da forma que você quiser, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui no Offline com o computador E aí a gente vai navegar por cada um desses modos pra vocês conhecerem um pouco Se liga só E esse é o adorado modo de batalha do Super Bomberman R1 e online O mais adorado, todo mundo gosta de jogar E é difícil, viu rapaziada? Não é fácil não Se liga só, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Se eu cresco com alguma coisa Tô tentando aqui, ó, chegar nos adversários Pra tentar pegar o máximo de itens importantes Ai meu Deus E também não morrer, né? Porque eu posso morrer aqui nessa loucura Deixa eu pegar aqui, ó, vamos pegar Pegar, 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 já morreu Deixa eu ver se eu consigo pegar Botei mais bomba aqui Botar bombas ali Ai, nossa Ai, 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 nossa, eu tenho que esconder Meu Deus Peguei um ovo ali, porque é aquele ovo? Ai meu Deus, o que eu fiz? Nossa, eu tô mais rápido Nossa Meu Deus, só tem mais eu e mais poucas Poucas pessoas Botei ali Deixa eu ver se eu consigo fechar ele Ai, morri Voltava, o vermelhinho ganhou É, meus amigos, o negócio é doido, mano É muito legal esse modo E não é a toa que eu mais amava Super bom, meu bem, eu vou lá É isso, bora pro outro modo Esse é o modo Grand Prix, rapaziada Um modo muito legal pra você jogar com amigos, cara Você vai precisar batalhar pelos cristais E também, claro, nocautear os adversários, né rapaziada? Ó, tem que ficar ligado Tem que ficar ligado aqui Pra poder pegar os cristais E não se dar mal, rapaziada E aqui, ó, meus parceiros já tinham caído, né? Já tinha visto aí que os parceiros tinham caído Ai, 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 boa Boa, boa, vamos pegar tudo Vamos pegar tudo que a gente conseguir Ai, meu Deus Meu Deus Esse cara é doido, mano Esse cara é doido, ó Ó, peguei alguns aqui já Tá 10 a 7 pra nós, hein Só que se você morrer Você perde os cristais que estão com você Então, tem que ficar esperto Nossa, ai, morri, ó lá, viu? O cara botou o negócio Eu não consegui, é... Escapar Não deu certo, não deu certo Agora eu voltei Eu voltei lá em cima E aí a gente vai tentar ir buscar Mais, ó Peguei aqui Aí, boa Peguei agora Peguei aqui, boa Boa, boa, boa Boa Boa, peguei Soltei aqui Vamos ver se pega Solta aqui também Tentar matar os caras Ah, peguei um aqui, ó Boa Boa, peguei Ai, nossa Nossa, ninguém matou Vamos pegar ali embaixo Vamos pegar ali embaixo Nossa, peguei ali Ai, eu prendi meu parceiro Foi o do cara, né? Ai, meu Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó Tamo, ó 18x7 Tamo bem pra caramba, né? Vamos quebrar essa aqui Opa Tem que pegar ali, não deu Opa Ai, morreu alguém, morreu alguém Tem que pegar tudo pra não ficar com os caras Ai, ai, ai Nossa, escapei Peguei, peguei Peguei Boa Boa Lembrou tudo Ai, peguei alguma coisa ali Opa Ai, morri Não, caiu do cavalo Ai, agora morri Ai, meu 12x9 Que loucura Mais um minuto pra acabar tudo E esse é o modo De Grand Prix Que é muito legal Você batalha aí pelos cristais E também nocautei alguns adversários, né? Meu filho nocauteado agora Essa é a batalha 64 Eu coloquei pra ter 8 jogadores 1 minuto é a fase Vamos ficar de olho, rapaziada Aqui a ideia é sobreviver Só um consegue ganhar Será que serei eu? Bora ver, rapaziada Ai, ai, ai Vamos ver, ó Que legal Esse modo é muito legal É bacana, ó Tá me prendendo a frontagem Vamos ver se eu conseguir Escapar ele Ai, peguei ele Nossa, travei ele Travei ele Travei ele Boa Mandei ele pro espaço Geralmente Ai, voltei Ai, ele escapou Prende, prende Ai, ai Nossa, tem que escapar Ai, caraca Nossa Ai Meu Deus, 7 segundos Ai, nossa Meu Deus, o que acontece agora? Mude pra uma área segura Tem que pra outra área Tem que pra outra área Meu Deus, vai destruir tudo Vamos, passei Agora aqui tá todo mundo junto, mano Tá uma loucura isso aqui, ó Até a queda dos blocos 3 segundos até a queda dos blocos Meu Deus Caiu os blocos Ai, meu Deus A fase A fase tá aí, ó A fase tá aí, rapaz Ai, é Ai, eu morri Batalha nem é 4 Pode ser 3 Vamos lá, vamos ficar de olho, ó Posso ter chance ainda Ai, de novo Vamos lá, hein Tem chance ainda Bora, bora Bora Ai, nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que loucura Ai, peguei Ai, meu Deus Boa Boa Peguei, peguei, peguei Peguei bastante coisa Yeah Uhul Eu sou o número 1 Bora E também temos o modo castelo Que é o modo mais novo Do Super Bomberman R2, rapaziada E na hora que você seleciona o modo castelo Você tem que selecionar que lado você quer Star Porque é um modo de ataque contra defesa É um contra 15 Até 15, né Então aqui, ó Você pode escolher Se você quer ser o modo defensor Onde você vai montar a tela E os outros jogadores vão tentar se safar dela Ou se você quer ser um atacante Vamos no modo atacante Vamos deixar aqui o modo defensor com o computador E aí a gente vai dar uma olhada como funciona Mas é bem legal É um contra 15 Defesa contra ataque Defesa monta o mapa E os 15 tentam dominá-lo Bora lá, então Selecionar E vamos em frente É isso aí, ó E mais uma coisa legal Ó, já criou Criou o mapa E a gente vai ter que se livrar Uma coisa legal É que você pode criar os seus próprios mapas E compartilhar com a galera Do mundo todo Pra poderem tentar aí De repente conseguir É... Escapar do seu mapa Então O seu mapa pode ser aí Jogado por todo mundo E não há limite de mapa Isso é bem... Ai, isso é bem legal Apesar de eu ter morrido ali Bora lá, deixa eu ver O que vai acontecer aqui Será que os meus parceiros vão conseguir? Se safado desse mapa, meu mano Ó lá, voltei Ó, tem armadilhas Ele pode montar o que ele quiser Ó lá, fiquei preso Ah, fui pego na armadilha Pode montar o que quiser, ó Já estamos pegando as chaves Tem que ficar ligado Vamos lá Nasci de novo Nasci de novo Tem muitas armadilhas no mapa Ele vai colocando armadilhas Lança bombas, etc E a gente vai tentando se safar isso tudo Pra poder conseguir avançar, né Ó Ai, ai, ai Eu pulei ali Eita, tá me levando pra longe Aí voltei Ai, 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 ai A chave A chave tava ali, ó Nossa Meu Deus Nós precisamos abrir aqueles baús ali, ó Galera, é isso A ideia é essa Vamos ficar Ó, deixa eu pegar ele aqui Ai, joga pra trás Ai, agora foi Nossa, jogou Bora, bora Tá acontecendo aqui, gente Ai, ai, ai Morri Meu Deus Faltar um baú Faltar um baú O cara com a chave tá ali embaixo Bora, 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 bora Ai, mano Pegou de novo Mas por quê? Cara, que creio Tem os lança bombas ali, ó O cara tá com a chave ali Não vai, ó Vamos, vamos Passei Ai, mas fui pegando a outra ali, ó Ai, meu Deus É muito detalhe Vamos, vamos, chave Vamos, chave Esse também tá indo tempo só, mano Vambora, vambora Olha lá, ele perde a chave O maluco lá pegou a chave Ó, já vai restaurando tudo Aí não dá, né Vamos, vamos, vamos Ai, a bomba pegou em mim Ai, pegou de novo Não dá, nossa, que treta Essas bombas que eles jogam É muito complicada, mano Preparia demais Vamos, vamos Ai, ai, tem que descer Tá acabando o tempo, rapaziada Tá acabando o tempo Ai, pegou Vamos, a chave ali embaixo Boa Tem duas Tem duas Abrir um baú Um baú Precisamos abrir um baú Um baú, um baú Ai, fiquei preso Ai, fiquei preso Vamos, vamos Cadê a chave O cara da chave Sobe Oh, meu Deus Boa Ai, fiquei preso ali Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, que pego Na minha própria bomba Ninguém consegue chegar lá, mano Tá difícil Olha, três chaves ali embaixo Olha, três chaves ali embaixo Tem uma chave Passei Passei Ai, ai, ai Pera, pera, pera Boa Boa Ai, ai, ai Passei direto Ai Nossa Boa Ah, não Ai, ai Nossa Pegou Nós não vamos conseguir, mano Faltou um baú Esse jogo é doideira, mano Monte o seu mapa E desafie os seus amigos Vai ser bem legal É isso, meus manos Esse foi o Super Bomberman R2, rapaziada E eu adorei Eu adorei Eu gostei demais Eu adorei pra jogar Contra a galera do mundo todo E também fazer uma reunião De ficar aqui em casa com os amigos Jogar no PS4 pra galera Jogar todo mundo junto Fazer um cross aí Porque é o seguinte, rapaziada Além de tudo Dá pra você jogar online Como eu disse E nas amistosas com os amigos Com os familiares E também tem uma coisa muito legal Que dá pra você jogar no cross plataforma Super Bomberman R2 Dá pra jogar aí É No Playstation 4 Playstation 5 Xbox Série X Série X O Xbox One Também roda No PC Joga na Steam E também no Switch, mano Isso é muito legal, mano É muito legal Muito bacana Bom, o jogo já foi lançado Então corre agora Pra poder jogar Você também Rapaziada Joga também com a galera Joga no online Que você vai se divertir Jogue você mesmo E curta Me diga o que você achou Do jogo Deixa aqui nos comentários O que você achou do jogo também Que eu quero saber E claro Comemore com a gente O 40º aniversário Do Super Bomberman Exatamente Uma franquia absurda, galera Absurda Demais, mano Muito legal mesmo Então, galera Se liga Porque como eu disse O jogo já foi lançado E aqui embaixo Na descrição Você consegue pegar A sua própria O seu próprio jogo Já baixa aí Os links estão fixados Aqui embaixo Estão também Fixados no comentário E também aqui na descrição Então você pode acessar Os links aqui embaixo Seguir tudo Que você precisa saber Você vai ter aí Nas redes sociais Do Super Bomberman R2 E também o link Pra você poder baixar O jogo Tá bom? Experimente já Você mesmo O novo jogo Da série Super Bomberman R2 Eu já tô maluco E vou jogar em live Com a galera Tamo junto E te espero Nos desafios Do Super Bomberman R2 Um abraço Falou Rapaziada Um abraço Tchau, tchau